Buzireiro amigo, dá uma olhada aqui nesse Corolla arrastando hein, já sabe né, tem rodão, tá no estilo, é Elite Forever com certeza Vou falar pra você que você deve estar esperando a Marítima Dupla, mas, toca aí! Show né, já tinha Marítima Dupla, aqui o boy vai chorar, sabe por quê? Colocou mais um, é Verdureiro, e aí virou Kit Monstro, e Kit Monstro na Elite Forever vai fazer sucesso sim senhor, vai Buzine!